O nosso sorteio aqui do K-Drop de duas facas Dopplers foi concluído e o prêmio foi entregue, esses dois foram os vencedores. Em breve eu vou fazer um novo sorteio pra vocês aqui no K-Drop com mais facas, só que hoje eu quero testar, não esse novo evento aqui, vou deixar pro próximo vídeo. O que eu quero testar tá aqui na Batalha de Caixas, onde aparentemente tem um novo modo, eu vou criar aqui uma batalha, tem dois modos agora de Batalha de Caixas, modo clássico e modo Underdog. Eu vou mostrar pra vocês como funciona esse modo Underdog, tá? Deixa eu colocar duas caixas aqui só pra gente testar primeiramente. Cliquei no modo Underdog e vou iniciar aqui a batalha. Vai vencer aquele que dropar a menor quantidade de dólares, que doideira, cara. Tipo, o que perder vai vencer, tá ligado? É meio doido, né, esse modo. A gente quer dropar o pior item possível. Vamos ver o que vai acontecer, ó, vamos ver se a gente ganhou ou perdeu, perdi. Na verdade, como eu dropei mais dólares, eu perdi, é uma doideira esse modo. Mas é muito bom pra aquelas batalhas, assim, que a gente não tá muito confiante, que a gente acha que a gente vai perder tudo, tá ligado? E eu acho que eu tenho uma caixa, eu vou testar, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu tenho uma caixa que vai funcionar bem pra esse projetinho, que é essa caixa Joker. Coloquei o modo Underdog, o que significa que aquele que dropar a menor quantidade de dólares vence tudo. E essa é uma caixa meio troll, uma caixa que a maior parte das vezes vai dropar essa 5x7 aí, tá ligado? Essa caixa aqui é horrível. Só que pra esse desafio, pode ser bom. Se a gente dropar só itens ruins, a gente vence. Ó, o Bot Windu dropou essa Kavukan, ou seja, ele tá perdendo. E eu precisava dropar só skinzinhas ruins, continuar dropando skinzinhas baratas, pra no final eu vencer a batalha. Se a gente continuar nesse pique, a gente vai vencer. Beleza, perfeito, cara, perfeito. Dropei só skin barata. Se eu dropar de novo essa 5x7 Angry Mob, baratinha, e aconteceu, a gente vai vencer a batalha, mano. Se liga. Qual que é a chance? Eu achei o modo perfeito pra essa caixa. Bom, vou vender aqui essas skins. A gente ganhou 500 dólares. Eu vou criar uma batalha que tem 500 dólares com caixas Joker, mano. Vamos investir de volta. Vai dar 12 caixas. Eu vou botar, vai, 3 bots. Eu só preciso não dropar nada de bom. Eu só preciso não dropar nada de bom. Não, não, eu esqueci de ativar o modo underdog. Pontesgrila, velho, eu esqueci de clicar no botão. A batalha tá normal, a batalha tá rolando normal. Nossa, erro meu. PQP, agora a gente tem que dropar coisas boas. Eu duvido que eu vou conseguir dropar muita coisa boa. Nossa, velho, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque se você não clica no botãozinho, volta pro modo clássico. E eu esqueci totalmente, tá ligado? Esqueci totalmente. Vamos lá, velho, vamos ter que tentar dropar coisa boa aqui. Uma ideia também é variar, tipo, uma batalha no modo normal, uma batalha no modo underdog. Pra você ir tentando ganhar das duas formas. Mas, ó, não tá perdido aqui ainda. Se a gente dropar... Isso, mano, uma cavulkan. Era exatamente essa skin que eu queria dropar. Ou uma faca. Na verdade, a gente precisa dropar mais uma skin boa pra ganhar, velho. Vamos lá, vai. Chega de 5 e 7. Se eu tivesse colocado o modo underdog, muito difícil eu vencer mesmo assim. Porque esses dois bots do meio não tão dropando nada. E agora não estamos na liderança, mano. Não acredito. Se eu ganhar essa batalha aqui, velho... Butterfly dropou ali no meio. Não tô acreditando, mano. A única chance seria dropar uma faca agora, velho. Putz. E pior que no modo underdog eu ia vencer. No modo underdog eu ia vencer tudo. Não tô botando fé. Não tô botando fé. Eu ia vencer uma batalha de 2 mil dólares. Só que eu esqueci de ativar o modo underdog, mano. Galera, tem que tomar muito cuidado. Tem que prestar muita atenção aqui. Se você quiser jogar nesse modo underdog, tem que clicar nesse botão. Caraca, que azar, velho. Na moral, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar 5 caixas Serpent, 1 caixa Lore no final. E vou torcer pra eu não dropar nada. Essa é a batalha. A gente acabou de perder uma batalha de 2 mil dólares. Vamos ganhar essa, na moral, velho. Vai, não dropa nada. Ok. Tamo em penúltimo. 18 dólares. 13 dólares ali do lado. Beleza. Tamo bem. Tamo ganhando, eu acho. Não! Droppou Infector New M4 1S. PQP, velho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Dá pra vencer ainda. Se a gente dropar coisa muito ruim na caixa Lore, dá pra gente vencer. O bot já tá com quase mil dólares. Mas eu tô em segundo lugar, velho. Não era pra ter vindo essa slaughter, mano. Não era pra ter vindo essa slaughter. Agora todo mundo tem que dropar faca boa e é o item ruim. Nossa, cara. Que caixinha, velho. Que caixinha, mano. Eu acho que a estratégia da caixa Joker como underdog era, tipo assim, a melhor estratégia. Tá ligado? Vou fazer de novo. No final vai ter uma caixa Lore. Cara, era muito pra eu ter ganhado aquela batalha. Eu estou incrédulo que eu esqueci de clicar no botão, velho. PQP. Vamos recuperar tudo agora. Vai. Peguei uma caixa de shot, mas não vale tanta coisa. Tá tudo bem ainda. O importante é quando vir um item bom nessa caixa Joker, não ser um item super, hiper, mega caro. Que a gente continua na batalha. E quando um inimigo dropar algo bom, tem que ser uma faca. Olha lá. Faca. Beleza. Boa. Aquele bot da direita já era. Agora, esses dois bots do meio, tem um que já está com 100 dólares e tem um bot que está com valor abaixo do que o meu. Até agora ele está ganhando. Bot Valek. Vai, mano. Só você que não dropou nada bom ainda, bot. Vamos dropar uma faca aí, meu. Nossa, velho. Esse bot vale que só dropa 5-7. Ele dropou até agora 7 5-7. Pior que se ele não dropar nada bom, vai ficar tudo para a última caixa, que é a caixa Lore. PQP, mano. O bot está... Ele está perfeito nessa batalha. Ele dropou 9 vezes a 5-7. 10 vezes o bot dropou essa 5-7, mano. Ele está ganhando. Não é possível. Esse bot tem que dropar uma faca boa agora. Ih! Ah, mano. Só vem essa navagem nessa caixa Lore, cara. Não é possível isso, mano. Galera, não vou pôr essa caixa Lore mais. Só está dropando a navadja. Ela não está fazendo aquilo que eu precisava que ela fizesse, que era dropar uma faca insana nos bots e um item ruim para mim, velho. E eu esqueci de novo de ativar o modo Underdog. Será que eu sou burro, mano? Puta que pariu. O bot dropou uma Butterfly. Mano, não estou acreditando. De novo? Se fosse Underdog, eu estaria vencendo. Por que que eu esqueço de clicar nesse botão? Meu Deus do céu, velho. Aí. Aí. Eu ia estar ganhando, velho. Eu ia estar ganhando. Literalmente, eu ia estar ganhando mais de mil dólares na batalha. Não ia estar ganhando mais, eu acho. Ia estar ganhando ainda. Por 10 dólares, eu ainda ia estar ganhando. PQP, eu ia ter ganhado essa batalha, velho. Na moral, eu vou fazer diferente. A gente vai começar com duas caixas Lore, para já acabar com tudo. E depois, oito caixas Joker. E clica nesse botão, mano. Clica nesse botão 10 vezes. Vamos lá. Vamos recuperar um x1 aqui com o bot, velho. Ele só precisa dropar uma coisa muito boa nessa caixa Lore. Que a gente já vence, tá ligado? Putz, dropei uma Alga que rabara e ele dropou uma Flip. Vamos lá. Segunda caixa Lore. Essa caixa deve estar de sacanagem, que me dropou uma M9. Mas beleza. A caixa Joker, dá para vir umas coisas insanas. A gente só tem que continuar pegando essa 5-7. E o bot dropar alguma coisa boa. Uma faca, algo do tipo. Que a gente vence. Beleza. M4 de 90 doll. Estou chegando perto dele. Vai. Não. Bora, botzinho. Dropa uma faca, vai. Ah, dropei uma Alga que rabara de novo, cara. Vai, bot. Reage, bot. Essa era a batalha que não era para ser no modo Underdog, tá ligado? Botei o modo errado, mano. Eu estou fazendo tudo errado, né? Eu estou fazendo tudo errado. Alp, Lightning, Strike. Quase venci, mano. Mesma batalha contra o mesmo bot, velho. Tudo ou nada. Tudo ou nada. O dobro ou nada. Vai. Duas caixas Lore. Tomara que ele drop uma Dragon Lore. Vai, bot. Vai, bot. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Tem que vencer aqui já, mano. FQP, velho. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Quando eu preciso dropar item bom, eu dropo item ruim. Quando eu preciso dropar coisa ruim, eu dropo coisa boa. Vamos. Vamos, botzinho. Eu tive uma ideia agora, mas é uma ideia bem doida, cara. Bem doida. Olha isso. Dropei 2 mil dólares em itens e ele dropou uma faca. Mesmo assim, não vai chegar perto de mim, cara. Que batalha insana é essa? Só se ele dropasse três facas insanas. Não vai, não vai dropar. Perdi já. Vamos direto ao resultado, vai. Eu vou criar uma batalha que é doideira. A gente vai começar com três caixas Lore. E depois só três caixas Joker, que é pra eu dropar três Five Sevens e os bots droparem itens bons. Essa caixa Lore, alguém já vai dropar algo muito bom e eu já não vou estar em primeiro lugar. Quero ficar com menos grana que todos os bots. Puts. Pior que não tamo bem, velho. Não tamo bem. O bot, ele dropou uma navaja de 100 dólares e ele tá vencendo. Isso! Duas algas que rabaram. Tamo vencendo, eu acho. Por 20 dólares, cara. Mas uma caixa Lore tem que vir coisa ruim. Boa! Pela primeira vez a gente tem chance de vencer uma batalha grande, mano. Três caixas Joker. É só vir três Five Sevens. Isso! Quando se vier duas Five Sevens, eu ganhei essa batalha. PQP, velho. Eu nunca torci pra vir um item ruim. Tão forte, mas tão forte. Mas vou torcer muito pra vir essa Five Sevens. Vai Five Sevens. Vai Five Sevens. Vai Five Sevens. Isso! 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 Quanto que deu? Quanto que deu? Pelo menos vencemos uma batalha boa, mano. Meu Deus, velho. Tá na hora de fazer uma batalha insana aqui. Um X1 com o bot. Eu vou botar cinco caixas Dragon Lore. O bot só tem que dropar uma Dragon Lore. Que eu coloquei o modo Underdog. E se eu não dropar nada, eu venço essa batalha. Vamos, bot. Vamos, bot. Putz, passou uma Dragon Lore, velho. Passou uma Dragon Lore. Ele dropou uma luva melhor que a minha. Começamos vencendo. A luva dele vale mais do que a minha navaja. Tamo bem. Mas pode dropar tudo, cara. É a caixa Lore. É a caixa mais cara do que drop. Beleza. Tô com 100 dólares de vantagem. Falta duas caixas Lore. Ele tem que dropar algo bom. Ah, ele dropou uma navaja. Eu dropei uma luva boa. Tô na frente. Nossa, velho. Nossa, tudo na última caixa. Vamos, bot. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Eu vou refazer a mesma batalha. Um X1 contra esse bot, velho. Não tô acreditando que ele fez essa. Vai. Dropa uma Skin Sun aí. Vai, bot. Na primeira caixa. Putz. Beleza, beleza, beleza. Ele dropou uma faca melhor que a minha. Vamos ver. Duas vezes ele dropou a mesma faca. Vai. Que doideira. Ficar torcendo pro bot dropar coisa boa, mano. Tamo ganhando. Ele tinha que dropar uma coisa muito boa agora, velho. Pra não decidir na última. Ai, vai decidir na última. E não tá muito bom os drops, cara. Beleza, venci. Mas não foi, tipo assim, a batalha. Tá ligado? Não deu muito item. Vamos criar a batalha agora. Essa caixa Joker de novo, cara. Três dela no final. Esse é o grande segredo. Nas três primeiras caixas lore, os bots vão dropar coisa muito boa. Nas três últimas Joker, eu dropo só coisa ruim. E aí todo mundo fica feliz. Vamos ver. Ai, caralho. Dropei uma Carambite, velho. Dropei uma Mi 9 também. Não é possível que eu dropei tanta coisa boa nas duas caixas lore que eu abri, mano. Putz, o cara dropou uma Butterfly. Meu amigo. Esses dois bots do meio, se eles dropassem coisas boas, mas vai ser só 5-7. Caraca, essa batalha tá valendo mais de 6 mil dólares em skins, velho. Puts, cara. Putz, o bot vai levar. O bot CSR vai levar. Eu vou refazer essa batalha. PQP. Quanto que deu? 6.700 dólares. Na moral, essa batalha deu muita em skin, cara. Deu muita grana em skin, velho. Vai, vai, vai. Não dropa nada. Não dropa nada do meu lado. Isso. Dropou o melhor item possível. Vai, os bots têm que dropar coisa boa pra batalha valer a pena. Vamos. Ah, cara. Que isso, velho. Que isso? Só itenzinho ruim. Vamos ver. Última caixa lore. Ah, cara. Quando essa caixa dropa na VAD, me dá um nervoso, mano. Se a gente dropar só 5-7, ainda tem chance da gente vencer. Só que o bot da direita lá tem que dropar alguma coisa boa. Vai. Ah, dropei uma Vulka e ele dropou uma Headshot, mano. A Vulka vale muito mais. PQP, esse modo me ferrou muito, cara. Ah, mano. Caralho, velho. Galera, eu hippei muito nesse vídeo. Muito, mano. Eu vou criar uma batalha aleluia aqui, que é uma caixa lore. Moda underdog de novo. Quem dropar a pior item, ganha os 4. Bora. Um item só ruim. Ah, empatou, mano. Empatou eu e o bot. Vai desempatar. Vamos. Isso, mano. Beleza. Eu vou fazer um upgrade aqui. Butterfly Doppler. 60% de chance. De 2 mil dólares. Tá na tela. Bora. Vamos ganhar esse upgradezinho. Não tô acreditando que eu perdi aquele upgrade, velho. Não tô acreditando. Ah, na moral, mano. Na moral. Hoje não é meu dia. Galera, hippamo, velho. Hippamo. Nossa, mano. Esse modo é muito complicado, na moral. Se vocês quiserem testar, código login aí. Garante um bônus de 10%. PQP, eu nunca me dei tão mal num vídeo de keydrop, velho.